Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Aqui quem fala é o professor Rafael Guarap E vamos para mais uma videoaula Alunos, alunos e aluninhos Nessa videoaula você estará aprendendo Sobre a pixel art Para isso você virá em arquivo Nova Aqui você estará escolhendo o tamanho Da nossa tela de pintura Que estará na unidade medida em pixel Você estará escolhendo 50 de largura Por 50 de altura E estará criando um quadrado Um quadrado é um objeto com todos os lados iguais O que é pixel art? A pixel art é arte feita pixel em pixel O que é um pixel? Percebam Eu dei um clique aqui Com o nosso lápis Para você estar selecionando um lápis Você clica aqui Ou você clica o atalho N Pronto Dei outro clique aqui O que é isso e o que é isso? São pixels Os pixels Os pixels São os pequenos pontos na tela Então aqui são vários e vários pixels E a pixel art É arte feita pixel a pixel Ou seja Você estará fazendo Este desenho Num zoom E como damos este zoom? Existem duas formas A primeira É utilizando esta ferramenta De zoom Se você clicar em Z Ela vai direto para ela Z De zoom Aqui ele te dá duas opções Aproximar ou afastar Está selecionado aproximar Então do lado do cursor do mouse Tem uma lupa com mais Quer dizer Quando eu clicar Ele vai dar um zoom na imagem E se eu modificá-lo aqui Para afastar Ele modifica A imagem ao lado do mouse Com tracinho Que representa menos Então quando eu clicar aqui Ele estará afastando A imagem Mas outra forma Que é a mais utilizada Pelos design Não é esta daqui E sim a do próprio mouse Se você tem um mouse Com scroll E aquela rondana No mouse Você aperta Control E Rotaciona ela para frente O que está acontecendo? Ele está dando um zoom E se você quiser afastar Rotatione para trás Esses objetos Eu não estarei utilizando No desenho Então eu estarei deletando Só foi apenas um exemplo Você virar aqui em lápis E aqui em escala O que é escala? A escala define o tamanho Se eu colocar a escala no máximo Quando eu der um clique Ele criará Ele criará um pixel muito grande Por quê? Porque a escala Ele foi definindo grande Mas eu não quero Estar utilizando Este tamanho Você colocar aqui 0,10 Pronto Aqui você pode estar Apertando o ctrl z Para estar desfazendo A sua modificação No objeto Nesta videoaula Nós estaremos desenhando Uma espada Como nós estaremos fazendo isso? Você virá Ao lado direito Na ponta Da tela de pintura E estará dando um clique aqui Aqui será a ponta da espada Você clicará logo abaixo Uma vez E uma no lado esquerdo Pode estar dando mais um clique E outro clique acima Mais um A direita E mais um à esquerda Pronto Aqui Será a nossa ponta da espada Perceba Que aqui tem um Dois Três pixels Em cima Um Dois Três pixels Mais um aqui Que é a ponta E aqui é O diagonal da espada Aqui Você estará Dando um clique aqui Diagonalmente E aqui também Um recurso interessante Do lápis Do Gimp É Se você clicar aqui E segurar a tecla Shift Ele Perceba que ele criou uma linha Que segue o seu mouse O que que é isso? Ele estará fazendo Uma linha Contínua Até onde está o seu mouse Se eu clicar Aqui O que aconteceu? Ele desenhou A partir de onde eu cliquei Até onde estava o meu mouse Eu estarei apertando Ctrl Z Eu não queria estar Fazendo Nessa direção Nessa direção O que eu estarei fazendo? Estarei dando Um clique aqui E apertando Shift Para ele fazer Linha reta Você pode estar Utilizando o Ctrl O Ctrl Ele estará fazendo Em É Ele não deixará Que tenha erro Por exemplo Se eu soltar o Ctrl Ele estará fazendo Uma linha Mas não está reta Por que? Porque O meu cursor Não estava Na direção Exatamente Reto Então eu clico aqui Aperto o Shift E Ctrl Pronto Está reto Aqui também estarei fazendo Isso Dando um clique Shift E Ctrl Pronto Já criamos A estrutura Da nossa espada Agora estaremos Criando A parte que Se segura a espada Aqui você estará Ligando esses dois pontos Você pode estar Clicando aqui Diagonal Dê mais um clique E aqui Até aqui Pronto Está perfeitamente Ligado Agora aqui Para os lados Nós estaremos Criando quatro pixels Deu um clique Deu um clique Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Aqui nós estaremos Ligando aqui Até o fim da página E aqui nós estaremos Concluindo A estrutura Da espada Isso É a Pixel Art Feito de pixel A pixel Se você afastar Perceba que você Tem uma espada Perceba que a parte Aqui de baixo Não ficou muito legal Ficou muito pequena Eu posso estar vindo Em borracha A borracha Ela também te dá Opções de escala Que é o que? O tamanho da borracha No estado atual A borracha Está muito grande Eu quero o tamanho Da borracha Do mesmo tamanho Dos pixels Então eu estarei Clicando em 0,10 Pronto Agora a borracha Está do tamanho De um pixel Estarei clicando aqui E apertando shift Perceba que Do mesmo fone Que você utiliza Para pintar Com a tecla shift Você pode estar Utilizando para apagar Pronto Agora voltaremos No lápis Ou apertando Ctrl N Não, apertando Apenas N Estarei ligando aqui E você estará Olhando O tamanho Que você deseja Vou terminar De ligar aqui Estarei dando um clique E apertando shift Esta é a nossa espada Qual o tamanho Que você quer Para esta A parte que Será Para segurar a espada No meu caso Estarei escolhendo aqui Se você não gostou Você pode estar aumentando Que é o meu caso Visualmente Eu percebi Eu percebi que ficou legal Esse tamanho Então estarei escolhendo aqui Aqui dos lados Estarei aumentando 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Virei aqui novamente 1 2 3 4 5 Ou você dê um clique E aperta shift Pronto Pronto O começo A estrutura Da nossa espada Está pronto Agora o que falta A gente está pintando Para que o efeito Nela melhore E também A pintura é feita Em pixel art A cor da espada Será em cinza Então estarei escolhendo A tonalidade cinza Eu posso estar escolhendo Um cinza Mais claro Para A parte superior Da espada Estarei dando um clique aqui Indo até o fim Dela com shift E ele está pintando Agora eu vou Voltarei aqui Nas cores Clicarei na última cor Que eu utilizei E aqui Estarei escurecendo Um pouco ela E continuarei aqui Perceba que eu fiz Uma camada de cor A segunda Com a mesma cor E a terceira Será um pouquinho Diferente A quarta Também Eu voltarei Na última cor Que eu utilizei Estarei escurecendo Um pouquinho ela E clicando Ok Clicarei aqui Aperto shift Até o fim Do objeto E a última Um pouco mais escuro Perceba que a nossa Espada já melhorou Aqui Estarei escolhendo Tonalidades De marrom Primeiro Voltarei A cor Preta Estarei fazendo Um tracejado Aqui 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 Essa parte de baixo Estarei escolhendo A cor Vermelho Pintando E aqui Estarei escolhendo A cor Marrom Estarei escolhendo Um marrom Mais forte Mais claro Pintando A primeira Parte Embaixo Estarei escolhendo Um marrom Mais escuro Isso criará Um efeito Interessante Na nossa Espada Aqui Se você quiser Estar aumentando O tamanho Desse suporte Para a espada Você pode estar Voltando aqui No preto E criando Mais uma camada De pixels Abaixo Clicando Pert Shift E aqui A mesma forma Para Criar Um outro efeito Aqui Abaixo Da espada Você estará Voltando Aqui Opções De cores Isto vai Selecionar Cor Preta Então Estarei Clareando Continuando Na cor Preta Só que Indo Para o Cinza Estarei Clicando Aqui E apertando Shift Ele Criará Uma sombra Ao objeto Clicarei Novamente Clico Na última Cor Que eu Utilizei Estarei Movimentando Para uma Cor Mais Clico Na Tecla Shift Querei Mais Uma Camada De Pixels Que é Sombra Da Nossa Espada Aqui Também Pode Estar Sendo Feita Uma Sombra Mas Não Ficou Muito Legal Então Não Estarei Utilizando Pronto A nossa Espada Em Pixel Art Foi Criada Agora 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 Para você Virar Esse arquivo Eu já Salvei Na Na pasta Videoaula Gimp 03 Estar Estar Estarei Estarei Voltando Clicando Em Arquivo Salvar Como Aqui Aqui Estarei Estarei Exportando Espada Para Formato JPEG Estarei Clicando Aqui E apertando Escrevendo Espada Conta JPG Clicando Em Salvar E Para Algumas Opções Para Você Estarei Escolhendo Qualidade 100% E Salvando A Espada Já Foi Criada E Está Aqui Isso É Um Exemplo De Uma Pixel Art Criamos Um Pequeno Ícone De Uma Espada Que Foi Feito Pixel A Pixel A Pixel Art Existe Desejos Muito Mais Complexos Que Esse É A PENOS Um Desenho Básico De Pixel Art Para Vocês Entender Como Funciona Para Você Se Tornar Um Bom Desenho Em Pixel Art Não Existe Muito Mais Recurso Do Que Isso Existe Alguns Recursos Sim Que Pode Estar Utilizando Mas A Pixel Art É Muita Observação E Treino Por Que É Uma Art Feita Pixel Pixel Então Qual Noção De Você Tem Que Ter Você Estar Utilizando Os Pixel Saber A Forma Dos Objetos Se Você For Desenhar Uma Árvore Em Pixel Se Você For Desenhar Um Personagem E Conhecer Muito A Questão De Tonalidade Saber Usar Várias Tonalidades De Cores Como Nós Utilizamos Na Nossa Espada Claro Que Está Combinando Com Com Marrom Mais Claro Marrom Mais Escuro Então Se Você Quiser Se Aperfeiçoar Na Pixel Art É Bom Você Está Entrando No Site De Busca Tem Google Yahoo Bing Está Indo Na Imagens E Procurando Artes Feitas Em Pixel Art Você Está Abrindo Aquela Imagem Observando Como Que Ela Foi Feita E Abrindo A Imagem Você Olha E Você Tenta Recriá-la Isso Melhorar Sua técnica De Pixel Art E Com Tempo Você Conseguirá Fazer Vários E Vários Desenhos Sem Estar Observando Nenhum Outro Ou Tendo Apenas Como Referência Na Nossa Pasta Video Aula De Gimp 03 Eu Peguei Alguns Outros Pixel Art Que Eu Tinha Feito São Desenhos Simples Nessa Outra Espada Eu Coloquei Um Efeito De Fogo E Aqui Um Coração Também Simples Só Que A única Diferença Para Fazer Ser Objeto Eu Utilizei Pixels Maiores Eu Aqui No Tamanho Eu Utilizei Acredito Que 0,25 E Fiz Dessa Forma A Pixel Art É Muito Variada Outro Recurso Que Eu Não Falei Um Pouquinho Atrás É Que Se Vim Aqui Visualizar Exibir Grade Essas Grade Podem Te Auxiliar A Estar Desenhando Objetos Essas Grades Elas Não Fazem Parte Do Objeto É Apenas Um Recurso Do Gimp Vai Estar Te Auxiliando E Se Você Não Quiser Mais Visualizar Você Vai Visualizar E Clica Exibir Grade Você Cancelou Essa Exibição No Meu Caso Eu Prefiro Estar Desenhando Sem Gra Mas Exibindo Configurando Ela Voltando Aqui Esse Castelo Esse Castelo Não Foi Eu Que Desenhei Mas Ele Foi Feito Um Artista E Ele Foi Feito De Pixel Art Se Você Der Um Zoom Você Estará Percebendo Você Estará Vendo Os Pixels Aqui Um Dragão E Foi Feito Pixel A Pixel Com Combinações De Cores Que Dá Esse Efeito Perceba Que Ele Utilizou Outras Combinações De Cores Na Água Para Dar Um Efeito Diferente Então Foi Isso Que Eu Fale Anteriormente E Você Ter No Sonho Aqui Ele De Um Efeito De Profundidade Que É O Que O Efeito Para Uma Caverna Ele Utilizou Essa Cor Mais Clara Variou Para A Mesma Cor Mas Para Mais Escuro Para Um Pouco Mais Escuro E Para Mais Escuro Que Criou Esse Efeito Aqui Tem Alguns Soldados Cavaleiros Tudo Feito Ponto A Ponto Claro Que Esse É Um Desenho Muito Complexo E Mesmo Para Quem Sabe Desenhar Pixel Art Leva Bastante Tempo Para Estar Fazendo Todo Este Desenho Ele Vários 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 Estar Criando Mas Estou Mostrando Para Vocês Para Você Entender O Poder Da Pixel Art Normalmente Jogos Em 2D Eles São Feitos Em Pixel Art Ponto A Ponto Percebam Percebam Dando Zoom Nós Vemos Os Pixels Dos Objetos Mas De Longe Ele Cria Um Visual Bem Interessante Isso É Pixel Art Aqui Também Tem Outro Desenho Bem Interessante Bem Difícil De Fazer Mas É Questão Se Você Gosta Realmente Da Pixel Art É Observando Desenhos Treinando Igual A Desenhar Em Folha Você Aprende Algumas Técnicas Mas Quase 100% É A Prática Terminamos Essa Nossa Video Aula De Pixel Art Daqui Algum Tempo Estarei Fazendo Outras Video Aulas De Pixel Art Para Dar Um Aprofundamento Maior E Mostrando Outros Exemplos Tenham Bom Dia Boa Sorte E Bons Estudos M Bom